Há 20 anos? Eu acho que todos estaríamos... Você acha que todos estaríamos casados por isso? Eu acho que sim! Claro, é 4 anos! Vamos lá! Eu não sei sobre bebês, mas... Eu acho que é isso aí! Fala com a gente, Gersonais! Eu sou a Isa! O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a Jisoo namorando o Whambo-kyun! Sim, gente! A Jisoo do Blackpink e o protagonista de Vejo Você e Minha Próxima Vida são o casal, e o mais interessante A Dispatch revelou, o que não é tão interessante assim porque ela geralmente revela diversos casais Mas eles mesmos confirmaram, sim! Eles mesmos concederam ali uma respostinha bem breve pra Dispatch, a Wadi depois e a FNJT, que é a empresa do Whambo-kyun, também falaram assim logo em seguida Mas enfim, muitas coisas aconteceram, né, gente? Pelo visto, infelizmente, não é nem Jan Heng, nem Son Heng, nem ninguém Quem conquistou o coração da nossa menina foi o gostoso do Whambo-kyun! Afinal de contas, pra você que não é Dorameira, quem é o Whambo-kyun? E pra você que é só Dorameira, já tá cansada de saber que ele é o novo prota da Dramaland Quem que é a Dispatch, apesar de você conhecer o Blackpink? Vamos falar sobre tudo agora, vamos falar o que aconteceu Vamos falar um pouco de Tênis nesse vídeo também Como que esse casal aí é um exemplo claro e perfeito da árvore genealógica Bem manufaturada por Tênis Que tá nos presenteando aí com diversos e múltiplos rumores de casais e casais Enfim, vamos falar sobre tudo, porque a Wadi confirma um e não confirma outro Vamos especular, tem renovação de contato do Blackpink chegando? Vou renovar ou não? O que isso quer dizer sobre o futuro delas? Quer dizer que vai dar desbende? Calma, vamos falar tudo pra vocês Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo pra gente chegar em mais pessoas Porque nesse canal tem vídeo de casal E vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, por favor A gente vai falar muito de Spur lá também Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal Temos Roxinha, temos Twitter, estamos por toda a internet É só você procurar Temos muitas redes sociais, seguir só por aqui é muito pouco Kim Jisoo, mais conhecido como Jisoo, é uma cantora, compositora e atriz sul-coreana Integrante do grupo feminino Blackpink, formado pela YG Entertainment Em 2015, iniciou sua carreira na atuação através de uma participação na série The Producers Ambo Hyeon é um ator, modelo e personalidade de televisão sul-coreano Formado pela Busan Sports High School Ele costumava participar de competições de boxe amador e já ganhou uma medalha de ouro Desde se estreia como ator em 2014, ele apareceu em vários filmes e dramas de televisão Mas ganhou popularidade internacional ao interpretar o vilão do hit Intel One Class Todo mundo sabe, né, Jisoo, ela é a visual do Blackpink, o maior grupo feminino do mundo O Ambo Hyeon tem ficado muito popular na Dramaland Ele acabou de terminar um drama que ficou muito popular, que tá na Netflix Que eu te vejo na minha próxima vida, com a Shin Hye-san O primeiro drama que realmente fez ele explodir a Dramaland, igual a gente falou, foi The One Class E depois disso ele fez diversos papéis Ele foi protagonista de Yumi Cells com a King Go On Ele também protagonizou My Name junto com a Han So Ri Então desde que ele surgiu, nunca mais ele parou de trabalhar É muito interessante porque ele começou a carreira em 2014, mas depois que ele explodiu com o Itamon Class Gradativamente ele se tornou, tipo, uma das caras mais conhecidas da Dramaland E ano após ano, ele sempre implaca uma coisa que, tipo, meio que repercute com todas as durameiras Então se você só capopeiro caiu aqui de paraquedas, sabe que ele é muito popular na área dele também Agora, a gente tá falando sobre um casal que tá na mídia há muito tempo A Dissou já tem quase 10 anos, se for olhar aí de Blackpink, né, o Ambo Hyeon também Já tem um tempo de carreira, tá explodido, tá estourado agora Eles já tiveram outros rumores de namoro? Bom, no caso da Dissou, sim, o primeiro rumor de namoro dela Foi com o capitão da seleção coreana, né, gente, o Song Hyunmin, que todo mundo se apaixonou aí na última cópia Já tem uns 3 anos que esses rumores surgiram Todos esses rumores que a gente vai mencionar aqui, tem vídeo no canal, tá, gente? Ela começou a ser vista em alguns jogos ali do Tottenham, lá na Inglaterra, na Europa Aparentemente, você não pode mais prestigiar nenhum, ainda mais a Dissou, que adora futebol Fez agora, né, a entrevista com o jogador aí, todo mundo tá falando sobre isso A YG demorou uma cara, porque você sabe como é que a YG é? É uma punheta desgraçada pra negar negócio Só que a galera começou, tipo, a especular muito, falar que ela era namorada dele Que tava recebendo treinamento especial pra ver ele, nanan... E aí eles negaram, falaram, não tem nada disso, nunca houve um namoro aqui Como não teve tanta repercussão, assim, na Coreia, mais internacionalmente A YG nunca precisou falar nada a respeito, que é com o Jonghyun Todo mundo, a princípio, torcia muito pra esse casal dar certo Os dois protagonizaram o Snowdrop juntos Mas, apesar de eles terem feito uma amizade muito linda no set Ele ter ido aí no primeiro show da Born Pink Pra prestigiar o Blackpink com ela Tiraram uma fotinha com o Lightstick e tudo mais Ao que tudo indica, né, obviamente, eles nunca namoraram Apesar de que todo mundo torcia muito No caso do Abohan, apesar dele já ter uma carreira consolidada Ter protagonizado vários dramas de sucesso, de romance Ele nunca tinha sido linkado com ninguém O único episódio que teve aí uma repercussão na Coreia Foi com a Meju, do Loveless Que também é uma menina que tá sempre em programas de variedade Do Yoo Jae-suk e entre outras grandes personalidades da TV coreana Ela tem essa coisa meio foguentinha de ficar dando em cima dos caras E dos atores que vão lá nos programas que ela faz parte do painel Ela teve um momento ali com o Abohan que viralizou na internet A galera na Coreia chipou os dois Teve só essa atraçãozinha, mas assim, realmente, rumor de namoro Por causa de confirmação, esse seria o primeiro do Abohan Mas tudo isso mudaria agora em agosto de 2023 Quando a Dispatch viria revelar que ele está namorando a Jisoo do Blackpink Foi literalmente ontem, gente, ontem à noite Todos nós ficamos sabendo, a Dispatch revelou pra gente Colocou ali todo o pausão na mesa falando que os dois estão namorando E não só falando de rumores Mas sim confirmando Porque as agências e os próprios envolvidos nos rumores confirmaram esse relacionamento A YG disse E a EF Entertainment disse É de maio desse ano Não sabemos se começou em maio Exato É a primeira vez que a Dispatch conseguiu rastrear alguma coisa dos dois E o bonitinho é que, tipo assim, foi no meio da Bornpink Tour A gente sabe que a Jisoo está aí em turnê com Blackpink pelo mundo inteiro Uma turnê mundial que está durando desde o ano passado Ainda promovendo o seu álbum de estreia Que ela debutou solo esse ano Exato Ou seja, a agenda dela estava cheia, lotada de coisas E ainda trabalhando com todas as marcas que ela representa no mundo da moda Exato A Gato não tinha espaço na agenda, né? Pra colocar em um namoro Como que ela conseguiu? Bom, gente Porque o Amber Heung parecia que estava realmente se apaixonando E querendo conhecer a nossa Dispatch melhor De nada Porque ele estava empenhado, tá? O Gato fez toda a sua agenda de acordo com a agenda da Dispatch Pra toda vez que ela está na Coreia eles poderem se ver, né? Isso tudo de acordo com o artigo da Dispatch E o fofo é que desde maio, todos os meses que se seguiram Junho, julho e agora agosto Eles foram vistos juntos ali perto da área onde a Jisoo mora Ou seja, ele estava ali empenhado em fazer esse relacionamento acontecer E ir pra frente mesmo que a Jisoo seja ocupada Sempre levando comidinha pra ela Sempre indo buscar ela no seu condomínio de luxo E passando por um tempo por ali pros dois namorarem O interessante é que eles mesmos foram procurados Pelas pessoas que estavam redigindo a matéria E eles mesmos concederam palavras deles próprias sobre o relacionamento Ela chegou a dizer que está nos estágios iniciais Mas ela tem um excelente pressentimento Eles estão aí se conhecendo e se apaixonando E ele disse a mesma coisa É inicial, mas o amor já está florescendo entre a gente E a gente está muito feliz e confiante Os coreanos têm muito isso, tá gente? Tipo assim, se eles estão falando pra todo mundo A pergunta quer dizer que os pais do hambúrguer e da Jisoo vão ficar sabendo E coreanos não apresentam pessoas que eles não veem se casando num futuro, tá? Pode ser que eles terminem Claro, gente, não é sobre isso, né? As pessoas não são super patas Vocês podem conhecer a família mesmo sendo só namorado e tudo mais Só que quer dizer que realmente eles estão se olhando com bons sentimentos Porque se eles têm só a intenção de ficar Apesar dessa palavra não existir no vocabulário coreano Eles realmente só chamam tudo de namoro Se eles estão só com essa coisa um pouco mais casual Eles não se apresentam pra família Se eles não tiveram medo de botar o A xerecone e o piruzão na mesa De falar que estão juntos pros pais e familiares Que querem saber desse afé É porque eles realmente estão se vendo com bons sentimentos Eles estão vendo esse negócio Pra uma coisa que pode sim vir a durar Até porque estão falando de dois adultos Uma mulher de quase 30 anos e um homem de 35 anos Então eles estão assim, realmente As meninas do Black Bean cumprindo aí E o que elas prometeram pra gente É o final de Light Up The Sky Que é o documentário delas Que tá na Netflix Onde elas falaram que um dia Aos 40 anos Onde elas se veriam, né? Com filhos e casadas Ou seja, elas estão trilhando esse caminho de flores Mesmo tão falando igual um coreano, né? Conhecendo as pessoas com bons sentimentos E trilhando esse caminho de flores Que vão levá-los às quatro estações E a primavera e ao inverno Se alimentam e se agadam Eles estão vivendo realmente o que elas prometeram, gente Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre tênis Porque assim, vocês com certeza Que não gostam da gente Vão vir correndo nesse vídeo Pra poder espumar Tá vendo suas patinas? Tá na bunda Tá vendo? Não é real Se fosse Por que a Lighty não confirma Igual confirmou Da Dissu? Então, gente, vamos lá Vamos falar um pouco das teorias Primeiro e explicar pra vocês Como que a Dispatch trabalha Que é muito importante Pra vocês entenderem tudo isso A Dispatch só lança casais, né? Só faz as suas revelações E seus exposits Não só de casais Mas de tudo Que eles resolvem lançar na mídia Com base nas próprias pessoas Que trabalham na Dispatch Fotos que pessoas que trabalham lá tiraram Fontes que eles mesmos conseguem Eles mesmo que pesquisam Eles que vão atrás Eles que descobrem Eles não confiam Eles não vão Com base em fontes externas Eles procuram por si só E só divulgam coisas Que eles descobriram Ou seja, literalmente Pode rolar um sex tape Das duas maiores estrelas Que foi descoberto Pelo TMZ nos Estados Unidos Se não vem primeiro Da Dispatch Suas próprias fontes Eles não lançam Como furo de reportagem Ponto O que eles fazem Eles recebem um tip anônimo Eles vão investigar Por eles mesmos Tirar as informações E as fontes E tirar as fotos deles E aí eles fazem Um babado Todo confirmado Com um negocinho lá Com foto Que a gente sabe Como que a Dispatch é Eles sempre lançam ali Todo dossier pra gente Das coisas que eles conseguem Então realmente não dá pra dizer Que a Dispatch Não tem credibilidade com os coreanos Porque eles simplesmente Trabalham com fontes deles mesmos Quem não gosta da Dispatch Na real Somos nós do ocidente Exato Coreano adora Exato Eles não ligam nem um pouco Eles não acham nada de errado Eles acreditam Gente, a Dispatch já depôs uma presidente Tipo assim Eles fizeram um expose De que depôs uma presidente Rolou um impeachment Por causa do expose da Dispatch Tipo Credibilidade com os coreanos Não falta Aí vocês falam Nossa, mas e aí Não sei o que Vamos lembrar como é que Tênis surgiu na mídia Foi o que? Uma pessoa anônima Um transeúnte Que por sobra do destino do acaso Parou do lado de um carro em jejum E olhou E viu e reconheceu Que eram duas pessoas famosas E ele mandou pro Instagram A pessoa mandou pro Instagram Foi tipo Rudimentar Logo depois Vieram o que? Um banco de dados De vazamento Feito por um hacker na internet E depois ainda Tipo Eu tô falando das coisas mais concretas Na timeline de tênis Nos últimos dois anos Veio o que? O Amar Toali Que é um fotógrafo das celebridades Na Europa Que não é coreano Ou seja A Dispatch nunca conseguiu por si só Fotos de tênis Já falou inclusive sobre tênis Em lives Em coberturas dos meninos Da Jenny Nas lives do aeroporto O que vocês acham sobre tênis? Eles reconhecem a existência do casal Eles já falaram em reportagens Em rodapés e tal Mas como não partiu deles Não é uma coisa que é um furo Que eles conseguiram Com imagens que eles conseguiram Porque tipo assim Sinceramente conseguir uma imagem de tênis Hoje em dia pra Dispatch É obsoleto A gente tem imagens deles Andando de mão dada A gente tem imagens deles em jejum Se beijando Eles se abraçando no rol Do apartamento do Tênis Então assim Pra Dispatch correr atrás de tênis Pra eles não vale a pena mais Entendeu? Gurumi Haribo não trabalha na Dispatch A pessoa que fotografou a primeira em jejum Não trabalha na Dispatch O Amartu Ali não trabalha na Dispatch Então a Dispatch não ia fazer Todo um exposto de doce rebaciado Em fontes que não são deles Vocês entenderam? É assim que eles trabalham Agora que vocês entenderam isso Vamos agora olhar pra Dispatch Ela mesmo falou na entrevista A Wan Bo Hyeon também Então as meninas do Blackpink Estão aí né Tá uma coisa A gente já ficou no último vídeo até disso Essa coisa do contrato O que que vai acontecer Qual que é o futuro do Blackpink Se você quiser dar uma olhada No que que a gente acha No que que fontes estão falando Vai dar uma conferida No último vídeo postado aqui no canal Mas assim Todo mundo sabe Que as meninas estão pra renovar Se a Dispatch veio e falou E logo em seguida A UID veio e falou E o contrato delas Tá pra expirar agora Tudo nos leva a crer que As coisas ainda estão sendo ajustadas Tá cedo demais ainda Pra eles revelarem tudo E talvez atrapalhar alguma coisa Porque tudo ali É milimetricamente assinado E computado nos contratos Mas ao que tudo indica Parece que as meninas Vão continuar Pelo menos a Dispatch Vai continuar dentro da UID sim Porque a UID se posicionou E o contrato dela Tecnicamente Quase não tá mais vigente Então A gente tem aí Essa esperança De que as meninas Sim vão continuar No futuro próximo Assim Nos próximas semanas Nos próximos dias A gente deve saber Qual que é a posição da UID Contra a renovação Do Blackpink Só que Cláusulas novas Provavelmente Tiveram que ser instituídas Nos próximos contratos Das meninas E talvez A gente não tenha acesso a tudo Tudo que base a especulação Que a gente tá falando Tá? A Dispatch tenha colocado alguma coisa Sobre o que ela escolhe Ou não revelar Porque ela colocou aí As cartas na manga Pra jogo Todo mundo sabe agora Que ela tá com amor E do jeito da Jane Ela também tá fazendo Só que cada contrato É de um jeito Tipo a Jane Também colocou aí No seu foro dump Fotos que comprovavam Que ela e o Tei Eram as pessoas realmente Da filmagem de Paris Do Amartou Ali Ela do jeito dela Tá fazendo o que é possível Pra Jane Lembrando que são contratos Diferentes daqui pra frente Tá? O contrato da Jane Da Dispatch Diferentes Da Lizzie Entre todas A gente tem que lembrar também Que das poucas vezes Que a YG se posiciona De uma forma não vaga Pra negar ou confirmar Um rumor de namoro É sempre mediante Uma concordância Com a empresa Da outra pessoa Do rumor Exato Foi assim agora Com a FN Entertainment E o Amborian De Sui Amborian E foi também sei lá Com o Jane Caio usando o exemplo Do próprio Blackpink Quando Ca e Jane Foram anunciadas pelo Dispatch Como o casal ISM Vem à frente confirmando E depois a YG também A YG nunca confirma sozinha A YG nunca confirma sozinha Quando foi que a Hybe entrou Em congruência Em concordância Com a YG Mediante esses dois anos De rumor de Tene É porque a Hybe Nunca falou nada Sobre Tene A gente nunca Na vida da Hybe nunca No máximo é tipo assim Ah falando alguma coisa Ah o Tene está com preagenda Nova York É uma coisa muito básica Colocou ali uma coisa Estamos rastreando Aquele descomunicado trimestral Fracassado Que vai para o Weverse Que é intranet de fã Não é nem coisa Que vai para a mídia mesmo Tipo assim né Os social medias Que mandam os statements Para a grande mídia Para as massas mesmo Redigirem E colocarem em sites Em jornais E tudo mais E a única vez Que a Hybe entrou Em congruência com a YG Foi para confirmar Dizendo que A vida pessoal dos artistas Eles não entram Coisa que a Hybe nem faz É anti-Hybe É uma política anti-Hybe A Hybe sempre confirma Ou nega tudo Tudo Até rumores que a gente Nem estava sabendo A Hybe nega Então assim Realmente a YG Não vai confirmar a Tene sozinha Não Então se não está confirmando É porque tem algo ali também Do outro lado No caso a Hybe Que não está deixando ser confirmado Por algum motivo Que não sabemos qual Por que não estamos lá Mas algo está acontecendo Com certeza A nossa especulação é a seguinte Como a gente sabe Que o contrato do Blackpink Está para renovar E a gente acha Que vai ser renovado Pelo menos para a Dissu Vamos olhar a Dissu E a Dissu deve ter colocado Algumas cláusulas E ela mesmo veio à frente O que quebra um pouco A cláusula de 7 anos atrás Porque as meninas nunca teriam Nunca na vida Essa oportunidade de falar Por si só Igual elas estão tendo agora Que são veteranas Temos que lembrar Que o contrato dos meninos do BTS Foi meio que tipo assim Iniciado ali a renovação Em 2018 Efetivado realmente em 2020 Para ter vigência em 2027 E tudo mais Então os meninos nessa época Também tinham outras perspectivas Inclusive o namoro tem Talvez nem tivesse aí Da forma que é hoje Então assim Vai saber o que que o T É contratualmente Obrigado Ou não A fazer A Hybe e o ID Precisam estar aí Numa congruência né Tipo numa compatibilidade De pensamentos Para um statement Ser lançado Se não tem nenhum grande portal Que conseguiu esse furo Porque quem conseguiu Foi a Gourme Haribo O que que eles vão negar Não sendo que a Hybe Está fazendo de tudo Para manter esse rumor Debaixo do tapete Então uma coisa Não exclui a outra Não são exclusórias Não é porque o ID falou alguma coisa Da Jisoo que Tane passa a ser irreal Gente Tem um bilhão É porque assim Nem com confirmação Torna o rumor de Tane Menos acreditável Sendo que é o rumor Que mais tem provas Na história Do K-pop Então assim Fiquem calmos Outra coisa que a gente tem que pensar Aqui também gente É comparar um pouco A reação do público Com esses dois rumores de namoro Sinceramente Quem que vocês acham Que ia receber mais hate De N.T. Ou Jisoo e Yamburian Sinceramente A decisão executiva Talvez Da Hybe E da Jennie De não revelarem nada É porque realmente Eles vão receber Uma carga muito maior De hate Do que de Su Yamburian Vocês entendem? Vocês conseguem entender o babado? Urge a necessidade Da proteção De um dos casais aqui Mais do que o outro Você consegue perceber? Que temos aqui um casal Que é formado por atores E tudo mais E o outro que é tipo Literalmente sobre os dois maiores idols Do mundo Que são de fandoms Que tem uma animosidade clara Na internet As pessoas não aceitam Os meninos do BTS Nunca tiveram um namoro público E só de ter uns rumores A galera já está tipo assim Se matando na internet Imagina se foi uma confirmação Isso aí talvez também seja Para preservar a integridade moral Da Jennie Que seria muito afetada Né? Com a confirmação desses rumores O que não vai acontecer Com a de Su agora Por exemplo Tá todo mundo se mostrando Muito feliz E apoiando muito o casal até então Então assim Baby Kims Respirem Isso não significa que Tenie não é real Pode tacar esses argumentos Na cara das fracassadas Pode continuar com a gente Nem tem Inclusive só para a gente Finalizar o vídeo aqui Que eu acho que Da melhor forma possível Que as meninas estão vendo A melhor vida Vamos esperar aí As próximas semanas Do que vai ser Desses contratos Mas enfim As meninas estão felizes Divertindo Fazendo vários shows Sendo felizes Praticamente todas Provavelmente todas Na nossa opinião Estão namorando Mas agora para finalizar A gente só quer deixar aqui Uma mini árvore genealógica Só para a gente puxar da memória Umas coisas bem interessantes Porque basicamente gente Tenie não satisfeitos em namorar Eles também quiseram desencalhar Todos os seus amigos Eles têm uma missão E está sendo bem sucedida a missão Eles estão conseguindo Vamos relembrar aqui Um pouquinho gente O Wan Bo Rian fez E tem o 1 class com o Park So Jun E viraram bestes Por serem do mesmo ano E a gente sabe que o Park So Jun É best do Tei O Wan Bo Rian também Protagonizou My Name Com a Hansel Hick Agora atua em Seven com o Jungkook O Wan Bo Rian e o Park So Jun Se tornaram muito próximos Do Parque Bogun Quando fizeram o retiro dos artistas Ano passado Com o elenco de E o 1 class Love in the Moonlight Bogun Liz e Tei são da Celine Family E a namorada do Park So Jun A Suze É amiga da Jennie E estava com ela No evento da Calvin Klein Assim como o Jungkook Que tem rumor de namoro com a Yubi Que foi a antagonista de Yumi Cells Protagonizada por quem? Pelo Wan Bo Rian Então é isso, gente Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Vai ser que a gente vai ser do céu E é isso Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau